Seja a transformação! Precisa de um especialista para a sua visão? Na Clínica Balestro você corrige miopia, astigmatismo e hipermetropia com a cirurgia laser. É possível fazer consulta, exames e cirurgia no mesmo dia na própria clínica e com rápida recuperação. Acesse o site www.clinicabalestro.com.br e conheça essa técnica efetiva e segura. Diretor Técnico Dr. Balestro Júnior, CRM 22790. Meu querido, há mais de 100 anos Olina mantém nosso bem-estar quando exageramos nas refeições. Agora, quando os exageros são comentários indiscretos ou desrespeitosos, quem pode devolver o bem-estar é tu mesmo. Então, quando bater um desconforto desse tipo, mande logo um... O que é isso, meu querido? Olina, seu bem-estar natural. Olina é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico e leia a bula. Bola nas costas. Oferecimento Olina, seu bem-estar natural. Se você tem entre 10 e 90 anos... Eu tenho 94! Essa é a sua... Atlântida. Pensar natural. Se você tem entre 10 e 90 anos... Eu tenho 94! Essa é a sua... Atlântida. Atlântida. Mas que loucura! Como é que é? Não, o Tite não! O Tite não! O Tite tá levando o Everton pra seleção! O Tite tá levando o Everton pra seleção! Pera aí! Pera aí! Pera aí, cara! O que é que é isso aqui? Não, pera aí! Aqui! Vamos lá! Essa é a nossa função do acompanhamento. As posições, funções que eles usam no clube. Vou te dar um exemplo. Boa! Tite falando pra convocação de dois avistosos contra Camarões e Uruguai. O que é importante da Copa? Vocês viram o Liverpool? Ele começou... Acho que ainda não sai listo assim. É, vamos abrindo. Boa, gurizada! Então vamos voltando aqui. Estamos no ar com o Bola nas Costas, meu povo! Para PUC, seja a transformação e Clínica Balestro... Balestro, pratique esportes sem usar óculos. Um abraço pra rapaziada da Clínica Balestro. Acho que no máximo em duas semanas eu tô lá e vocês vão me ver sem óculos aqui. Ah, Gigi! É que a gente tem que ir organizar a logística, né, cara? Porque eu tenho que ir até a Estrela. Vamos negociar uma folguinha aqui com a chefia, né? Mas é por uma boa causa, né, cara? Quanto tempo tu fica? É rapidinho a parada? Cara, eu faço a consulta de manhã. Baixa fogo aqui. Eu faço a consulta de manhã e, obviamente, que essa consulta vai dizer se eu posso ou não fazer a cirurgia. O médico vai ter que me analisar. E depois, à tarde, eu faço a cirurgia. Ela demora em torno de quatro minutos a cirurgia. Mentira! Dois minutos cada olho. Aí tu fica um tempinho de molho, né? Porque teu olho... Fica ceguinho ali. Fica meio embaçado e tal. Fica com o olho fechadinho. E aí, caramba, eu poderia voltar logo depois. Eu dirigindo, não, né? Mas se uma pessoa me levasse. Mas como eu não quero causar... É, mas daí dá uma descansada, né? Pede que eu vou dar uma descansada no hotelzinho lá. Faz isso de manhã pra te faltar um programa aí. Não, não, não. Fica tranquilo. Tudo certo. Mas eu vou passar tudo depois direitinho, bonitinho, pra vocês. Vamos falar de futebol? Fala depois da Libertadores. Talvez no dia, pra eu não ver... É, que isso, Lelê. E daí tu não assiste e não precisa vir no dia seguinte, independente do resultado. Boa, boa. É verdade, Rafael Gomes. Que baita ideia, cara. Olha a lista aqui, ó. Já tô com a lista na mão. Só um pouquinho. Antes da lista, vamos às devidas apresentações aqui neste programa querido. Os primeiros 60 minutos de futebol na Rede Atlântica, começando... Bom dia, Lelê. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo. A firma lá, óbvio que tem. Boa, é só entrar com o login e senha. É. Deus o livre. É? É isso aí. Ah, mas que beleza. E aí eu vou ficar te azucrinando. Então tá, pra quem não sabe, eu sou... Lelê, o Lelê. Tem como não saber. Falei ali a lista, ó. Alisson Becker. Vamos lá, vai. Vai. Saindo a lista. Vai indo, então. Eu tô com ela aqui, ó. Alisson, brasão do Cruzeiro, que é um goleiro... Ele tá fazendo esse rodízio de chamar a gurizada, né? O Ederson, Danilo, lateral direito, Dedé, Fabinho, Filipe Luiz, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Alan, que é o volante do Nápoli, que é destaque lá. Arthur, que agora é titular absoluto, né? Já tá em todas as convocações. Casemiro, Paulinho. Paulinho tá voltando, hein? De volta. Paulinho tá voltando. Coutinho, Wallace, agradou, Wallace ex-grêmio. Douglas Costa, também de volta, após aquele episódio lá na Itália. Firmino, Jesus, Neymar, Richarlison, William e parece que tem uma surpresa o Pablo. Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense? Bom, sério? Parece que é ele também. Foi convocado. Kahneman de fora da lista. Quando são os jogos? Lá da Argentina? Não, dessa daí, né? Bom, é que a da Argentina tiraria ele de um... Porque essas datas são bem... Mas o Kahneman não vai sair fora. Nada que é, meu irmão. Sabe? Eu acho que é próxima às finais da Libertadores. É, mas aí se o Grêmio se classificar pra final da Libertadores, o Kahneman não vai jogar. É óbvio. É meio lógico até. É, mas aí é a confederação argentina que... É, mas aí seguinte, aí vai dar problema. Muito bom dia, Lelê. Lelê, como é que tu tá? Tudo bem? Como é que é? O Rafael Diverio, como é que a gente bota o Rafael Diverio? Linha 1. Linha 1. Externa 1. Aqui, ó, vamos ver. Rafael Diverio, me escuta? Eu acho que ele ainda tá cortando o rabo do macaco. Não, não, ele tá conectado. Ele disse que tá ok. Entre dia 12 e dia 20, os jogadores ficam fora. Os amistosos contra o Uruguai e Camarões, dia 16 e 20 de novembro. É. Externa 1. Seria um problema, né? Ó, mas enquanto a rapaziada tá seguindo aí... Agora vai. Rafael Diverio? Vai. Sim, ajudem o Lelê, pelo amor de Deus. Não, é que eles falaram linha 1. Agora tá externa 1. Se eles me disseram externa 1, eu clicaria no externa 1. Como eles me falaram linha 1, eu cliquei no linha 1. E aí, meu? Tudo bem, gurizada? O Pablo que foi convocado é aquele zagueiro que era do Corinthians. Ah, é o do Bordeaux, que já tava na convocação passada. Então, ele levou... Bom, Dedé, Pablo... Só tem um brasileiro que é o Dedé. Só o Dedé. É, porque o Cruzeiro só joga o brasileiro agora. Dedé, Pablo, Miranda, Marquinhos... Mas só pra deixar claro, o Pablo do Atlético também... Não seria absurdo. Não seria, porque é um bom jogador. Ah, não dá nada. Testo, cara, também. Rafael Diverio ainda, tamo em Buenos Aires, é isso? Sim, estamos a cá. Vamos a cá, acompanhando o River Plate. Que beleza, cara. E o que tem de notícia aí do nosso adversário? Nosso, eu digo, da comunidade gremista. Que tirou todos os jogadores titulares, só o Armani vai pro jogo contra o... Ontem eu falei que era o Sarmento, né? Na verdade, é o Aldo Zivi, o adversário do River Plate, no sábado. Faz uma grande diferença. Amanhã, três da tarde, no Monumental de Nunes, time totalmente em reserva. Só o Armani tá entre os concentrados. Diverio... O Atlético fez treino secreto todos os dias. Eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte, cara. O secador, né? Eu sou um secador, todo mundo sabe. Fracassado, mas é... Não, fracassado o quê, cara? Fiquei 15 anos rindo. Tá, mas agora tá três chorando. E contando. Agora tá difícil, tá? E contando. Mas olha só. Rafael Diverio... 15 anos... Eu queria entender o clima que ficou em Buenos Aires depois da vitória do Boca. Porque, tipo assim, ó... Minha visão daqui, tá? E tu que tá aí, de repente, tu já deve ter captado esse sentimento do torcedor argentino. Tu deve estar conversando com muita gente. Tu é um cara muito simpático, faz muitos amigos, que eu tô sabendo. Então, a situação é a seguinte. A vitória do Boca, na minha visão do secador, eu acho que ela injetou um ânimo extra no River Plate. Porque, antes, era o seguinte, ó... Alele, para com isso, tchau. Para com isso, tchau. Vocês acham... Não, deixa ali, deixa ali. Não, deixa ali, deixa ali. É que eles estão... Não, a tese é boa, a tese é boa. Vai, 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 vai. Vai até o final, vai até o final. É que, como eles riram antes de eu acabar isso, eu não rio. Eu sou a xirrigueta. Não, tu riu sim. Eu tô falando assim. Eu vou dizer o seguinte. Vamos pegar, se fosse Inter e Grêmio, tá? Na terça-feira, o Internacional ganha de 1x0 fora de casa. E o Grêmio vai lá e toma 2x0, tá? Inverte. Inverte a situação. Inverte a situação. Aliás, digamos que o... O Cunhelê tá querendo dizer o seguinte. O River Plate botou a faca entre os dentes agora porque o Boca Juniors ganhou a partida do Palmeiras. Isso é um ânimo extra. Não, cara. É a teoria do Tudogranho se envolvendo. Eu quero dizer o seguinte. Sabe o que o Guerrinha falaria agora? Ah, tá bom. Então é melhor perder. Não, cara. Melhor perder do que o Guerrinha. É como é difícil, cara. É difícil, né? Mas é essa a tua teoria. Quando eles querem se fazer desentendido, fica muito difícil. Mas é essa a tua teoria. Não, cara, eu vou dizer pra vocês, cara. Ah, vai lá, desculpa. Qual é a percentual que nós temos hoje o Boca Juniors classificado para a final da Libertadores? 70%. 80%. 80%. Eu fecho em 80%. 80%, tá? E vocês acham que pros jogadores do River, pra torcida do River, como é que eles vão conviver sabendo que eles chegaram numa semifinal com o Boca, cada um numa chave? O Boca se classifica e o River não. Se o Boca tivesse perdido para o Palmeiras, eu acho que a torcida do Boca estaria mais tranquila e tal. Ah, tá. Mas o River, você quer dizer? Não, a do Boca, mas isso não é que um perdeu, o outro perdeu. Por isso que eu tô falando com o Diverio, porque ele tá falando com a torcida, a gente não tá falando com os jogadores. Se vocês deixassem eu terminar o meu raciocínio, vocês não teriam me interrompido cinco vezes que eu me interromperam? É legal que o Lele força essa barra que a gente interrompe. Todo mundo é interrompido, mas parece que só o Lele interrompe. Mas tu tá interrompendo agora? Sim, porque daqui a pouco ele vai me interromper. Não, mas é que basicamente o raciocínio que eu tô fazendo, e já conversei com várias pessoas que concordaram comigo, é o seguinte, cara. Várias pessoas comemoradas. Os caras do River... Não, eu falei com o Gremista já também. E os Gremistas que deixaram eu falar e me entenderam, eles falaram assim, é, o pior é que é, velho. É verdade. Tu tá certo. Tu tá certo. Porque realmente, eu acho que aumentou a responsabilidade do River na terça-feira, em vir aqui, porque o Boca tá praticamente classificado. É isso que eu tô querendo dizer. E eu gosto quando o argentino tem muito mais responsabilidade. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É que assim, ó, tá na lógica, é muito bonito o discurso, mas só que tem dois times em campo, sabe? E aí, é que tu tá só te pegando no fato de, tipo assim, olha só, meu rival perdeu, eu preciso vencer de qualquer jeito. Só que tá esquecendo que tem um time muito bem treinado que vai jogar em casa com apoio de 55 mil pessoas, tá entendendo? Tu conhece o histórico do River Plate nos jogos no Brasil? Ok, mas tu conhece o histórico do Grêmio nos últimos três anos? Ponto, velho. Algumas classificações. Mas não tem histórico, vamos falar bola por bola, cara. Cara, o Grêmio tem uma boa vantagem. Tá classificado? Não tá classificado ainda. Mas bola por bola. Mas existe um encaminhamento. Não fala esse tipo de coisa que eu vou te xingar em espanhol, hein, Rodeputa? É, não. Bola por bola ninguém dava o Grêmio. Tu falou que na final tu vai usar o WhatsApp pra falar com o Lele. Lele, eu tenho time do Grêmio amanhã. Se for pra final, se for pra final... É verdade, é verdade. Ele falou e eu escutei. Se for pra final, eu vou... Cara, eu acho que assim, ó, vamos parar de ser hipócrita, tá? O Grêmio construiu uma baita vantagem. O Grêmio, nesse momento, tá sim, três degraus acima do River Plate, mas tem uma camiseta pesada de tradição do outro lado que pode vir aqui e complicar a situação. Time do Grêmio, Lele. Vai lá com o time do Grêmio. Pra amanhã, porque amanhã tem jogo, né? Se perguntaram pro Diver e não deixaram ele responder, cara. Não, mas o programa é assim. Eu acabei de interromper o Álvaro, tu acabou de me interromper, é assim. O Tudor tá sempre me interrompendo. Não, e tu viu que o Rafa também me interrompeu. Time do Grêmio pra amanhã contra o esporte. Foi. Paulo Vitor, Léo Moura, Paulo Miranda, Kahneman... Não joga na terça. Não joga na terça. Juninho Capixaba, Caio, Matheusinho e Tassiano. Pepe, Marinho, recuperar de lesão. E Tony Anders. Bom time. Vamos lá. Os atacantes Luan e Everton. Olha esse parágrafo que o Rodrigo Oliveira mandou aqui. Boa tarde. Tava de aniversário, né? É, ontem. Luan e Everton que se recuperam de lesão muscular não foram vistos no gramado. Ainda são dúvidas para o River. O primeiro ainda faz tratamento, enquanto o último já está na etapa de recondicionamento. Que seria o Everton. Ou seja, o Everton tem mais chances e deve estar em campo na terça. E esse time é melhor que o que jogou contra o América, né? Ah, sim. Que tinha o Marcelo Oliveira. E é melhor do esporte também. Que não tinha o Kahneman. Que não tinha o Kahneman. Só o fato de ter Kahneman já dá uma segurança. Mas o negócio é o seguinte. A gente está falando de Grêmio, mas é importante a gente trazer aqui para a pauta desse programa uma matéria que ontem repercutiu nas redes sociais. E a gente vai trazer agora para debater. Que é a seguinte. CBF, dois pontos. Inter é o mais favorecido. E Palmeiras o mais prejudicado pela arbitragem no brasileiro. Atenção. CBF está dizendo isso. Entre os que disputam o título, né? Ah, não. Se a CBF disse, então está valendo nada. Segundo dados compilados de maneira pública. Eu vou ler na íntegra para não ser nenhuma palavra do Adam. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa, sim. É um programa de esportes, né? Vamos adiantar o discorama. Mas é que é muito grande, troca o Guilherme na íntegra. Não, calma. Tem o... Eu te desmonto essa teoria desse troço aí na primeira frase. Segundo dados compilados pela CBF, o Internacional foi o time mais favorecido por decisões equivocadas de arbitragem durante o brasileiro 2018. Entre as que disputam o título. O Grêmio não disputa mais o título. Ok. Nesse momento, o título está sendo disputado entre Inter, Flamengo e Palmeiras. Desculpa. Por outro lado, o líder Palmeiras foi o mais prejudicado. Entre esses três, o tempo todo a gente está falando. Claro. No levantamento feito pela entidade que rege o futebol nacional, até a 27ª rodada o Clube Gaúcho foi ajudado pelos juízes em cinco oportunidades. São elas. São elas. Cinco oportunidades. Décima primeira rodada, Santos 1, Internacional 2. Pênalti marcado e incorreto para o Inter. No mesmo jogo teve um pênalti incorreto para o Santos, né? Tá, ok. Ah, tá. Tu sempre vai ponderando. É importante isso. É importante. É verdade. De verdade. Décima terceira rodada. É que eu já lia assim. Vamos na próxima. A audiência está acompanhando. Vamos fazer um programa para a audiência. É que esse relatório aí, eu já identifiquei algumas coisas que eles apenas assim, eu acho que eles esqueceram. A memória deles não deve estar muito boa. Vamos para a 13ª rodada. Mas eu vou relembrar. Eu vou relembrar. 27ª rodada, Internacional 2, Vitória 1, impedimento erroneamente marcado, anulou o gol legal do Vitória. Vocês lembram desse gol do lado do Vitória? Não. O jogador jogou a bola depois do apito, tá? E teve no mesmo Internacional 2, Vitória 1, atleta do Vitória bate com a mão na bola fora de área e o juiz marca pênalti. E eu quero dizer que esse relatório tá errado. Tá errado. Porque não tem aqui o Grenal do primeiro turno em que a arbitragem não deu três pênaltis pro Grêmio. Tá, mas só um pouquinho. Ah, tu nunca visto na história do futebol brasileiro. Tá, mas para só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu me trouxe aqui um relatório, fez todo um destaque do relatório pra ler o relatório, pra no final da frase dizer que o relatório tá errado. Tá errado. Tá errado. É pior. Olha só. É pior. É pior. Eu quero saber se tá aí como erro contra o Inter o pênalti não dado no último minuto contra o América Mineiro. Acho que tem, acho que tem. Não, não, não tá, porque eu já olhei. Não tem? Não tem. Ok. O pênalti não dado no Nico Lopes no jogo contra o Palmeiras tá aí. Quanto é que foi o jogo? Foi 1x0 pro Palmeiras. É, daí... Teve um gol mal anulado aí do Damião e teve um pênalti não dado no Nico. Era pra ter sido dois anulados. São duas situações, então. É, pois é. São duas. Olha só, vamos ver aqui, ó. O gol mal anulado. Prejudicado. Prejudicado, ó. O gol mal anulado contra o São Paulo tá aí? Também não, né? Ah, mas o Inter ganhou contra o São Paulo. Não interessa. Mas o Inter ganhou contra o São Paulo. Meu querido, ó. São resultados que interferem diretamente na tabela. Não, não, não. Não, tô te dizendo que não, porque aí eles botaram a questão do pênalti do Santos, né? Que o Inter foi beneficiado com um pênalti inexistente contra o Santos. Mas o Santos também teve um pênalti inexistente contra o Inter. Entendi. É, então tô dizendo... Ah, então esse relatório não serve pra nada? Mas não, mas o que eu vou dizer é o seguinte. Não serve pra nada? A CBF lançou... O que é que é o relatório? A CBF lançou esse relatório e a SPN divulgou antes. A CBF lançando um relatório sobre conclusão de erros e acertos de arbitragem no meio do campeonato é um erro maior que qualquer erro de arbitragem que já tenha acontecido nesse campeonato. É só isso que eu tenho pra dizer. Não, é que tá... Não, deixa eu... Porque agora qualquer erro... Não, peraí, deixa eu corrigir. Ah, mas tão equilibrando o relatório. Não, 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 não. Nós estamos falando um negócio errado. O que acontece? Depois de cada rodada, desde a primeira rodada, a CBF lança um relatório de acertos e erros daquela rodada. Alguns... Eles compilaram, então. Exatamente. Aí a SPN pegou esses dados e compilou, que nem o Adams leu ali a primeira frase. Segundo dados compilados. O que acontece? Esse relatório é feito rodada a rodada e, inclusive, o Dior analisa esse relatório rodada a rodada lá na gaúcha. Pra ver se ele bate. E ele diz, às vezes, ó, esse erro aqui aconteceu e não está no relatório da CBF. Esse erro aqui não... Eu não digo que é um erro e está no relatório da CBF. Ou seja, é um relatório pra lá de duvidoso. Ah, é o... Ah, é o relatório que é a opinião deles. É a opinião da SPN. É o Brasil e a EF, cara. O cara só tá divulgando. Mas o próprio Rafael Gomes acabou de dizer que o Dior e, às vezes, discordam da CBF. É que tu me interrompeu, eu ia terminar. Mas tu pode fazer um relatório de determinada coisa e eu discordar. É que, às vezes, o Dior fala alguma coisa... Desculpa ter te interrompido. Não, tá de boa. Direto eu faço isso contigo. É verdade. O Dior, às vezes, ele interrompe. Não, o Dior, às vezes, ele acha uma coisa de não concordo. O Márcio também. Na real, é um relatório apenas que a CBF entende seja justo. Mas tu pode discordar. Eu posso discordar e concordo. Ah, e é o Bracileirão esse aí, né? E se tivesse acontecido, e se, não sei o que lá, e se... É o Bracê. Cara, é... Não, cara, mas assim, ó. Eu vou seguir com o meu raciocínio, cara. Se o Inter for mais beneficiado esse ano, a gente puxa os anos anteriores, o Palmeiras vai ter muito mais benefícios de arbitragem que o Inter. Esse ano pode ser que o Inter tenha mais e tal. Beleza, é isso aí. Então, pronto. Mas vale como com uma cornetinha, né, Lê? É, uma cornetinha. O cara chega com o relatório pra, no final da frase, dizer que assim... Ah, mas esse relatório tá errado. Então nem trago o relatório, se ele tá errado. Claro, porque eu tenho que me favorecer dessa porra desse relatório, cara. Não deram três pênaltis num Grenal, velho. Mas não tá esses pênaltis só um pouquinho, né, Lê Lê? Três. Tu aqui, tu fechou por dois pênaltis. Eu fechei por dois. Tá, mas... Porra, dois já é bizarro, cara. Eu fechei por dois. Dois já é bizarro. Tirando o Grêmio Inter agora, tá? Tu olha uma partida, olha... Aí não vai conseguir. Não, pode ser Tamoio de Viamão contra o Guarani de Bagé. Aí tu olha lá, tu tá lá, comendo a tua pipoquinha, papapá. Não vai conseguir. Dois pênaltis não dá, é absurdo. Três é surreal. É que o terceiro foi mais forçadinho. Ah, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. O que eu fiz errado com a minha vida é que eu tô assistindo Tamoio e Guarani de Bagé? Ah, cara. Todo mundo já fez alguma coisa dessa na vida. Fala, Rodrigo Adas. Vamos falar então pro torcedor gremista. O Grêmio Mais dessa semana vai sortear 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Libertadores da América na Arena. É você na decisão de vaga pra grande final. Quer copar essa daí? Comprando com o Grêmio Mais, você acessa conteúdos históricos exclusivos do Grêmio e ainda concorre a um Fiat Mobi. 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Libertadores na Arena e mais 100 prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil reais em prêmios toda semana sem acumular. Por apenas 10 reais você ganha dois números da sorte e quanto mais você comprar, aumenta suas chances de ganhar. Você encontra Grêmio Mais no aplicativo e site oficiais do Grêmio, pontos de venda credenciados ou em grêmio-mais.net. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Consulte o regulamento completo no site da promoção. Sugestão de uso para valor de prêmio em dinheiro. Título de capitalização garantido pela rapaziada da Icatu Capitalização. Maravilha, Rodrigo Adas. Bom, a gente falou bastante já então do Grêmio, né? E falamos do relatório da CBF. Depois do intervalo a gente vai falar de Internacional, porque hoje na noite tem Inter e Vasco. Inter e Vasco em São Januário, na colina. Vocês já estiveram em São Januário alguma vez? Já, já. É ruim, né? É ruim, né? É ruim, né? É ruim, né? Cheira a xixi no estádio. Dois estádios que cheiram a banheiro. É o São Januário e a Vila Belmiro. Cheiro de xixi assim no ar, sabe? Cheiro de xixi? Cheiro de xixi, sabe? Quando as pessoas mijam na rua. Eu achei que a Vila Belmiro tinha um cheiro mais de peixe, assim. Boa. Boa, boa. Obrigado, obrigado. Bom, antes da gente ir para o intervalo, o Arthur Gubert tem um recadinho para nós aqui. Vamos ver aqui, para aí. Arthur Gubert. O bom momento da dupla Grenal faz a gente ter ainda mais vontade de torcer. Pode ser no estádio, no bar, em casa ou em qualquer lugar que dê para juntar os amigos. E para reunir a torcida, tu pode contar com a Uber, a patrocinadora oficial da dupla Grenal. Além de driblar o trânsito, tu não te preocupa com o estacionamento. Bora, pede o teu Uber e aí fique hashtag na cara do gol. Esse aí é o Arthur Gubert. Um abraço ao pessoal da rua. O que é, Adriana? O que é, para o intervalo, ele? Depois vai para o intervalo. Não, mas eu voltei aqui só para dar uns cliques aqui. A gente está aqui, bom nas costas, para a PUC, seja a transformação. Clínica Balestro, pratique esportes sem usar óculos. E o Twitch Retro, daqui a pouco ele está chegando aí para a Cerati. Seu paladar reconhece, experimente as novas linguiças saborizadas. Cerati, espera um pouquinho, Duda Garbi. Ah, antes do intervalo, a pergunta do Guerrinha. Vamos lá, vai. Cadê o Guerrinha? Alô, Guerrinha? E sempre a perguntinha do Guerrinha. Perguntinha do Guerrinha. O silêncio para a perguntinha do Guerrinha. O River esperava tanto do Grêmio? Rádio ao vivo, podcast e redes sociais. Tudo na palma da sua mão. Aplicativo da Atlântida. Baixe agora. Chegou a hora de confirmar a tua presença no Planeta Atlântida 2019. Garanta a sua pulseira no site planetatlantida.com.br ou pontos de venda credenciados. E se liga, escolhendo o ingresso solidário, você ganha um super desconto. Ele é para todos e você ainda ajuda projetos sociais de música. Não vai perder a maior festa do verão, né? Planeta Atlântida 2019. Dias 1 e 2 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Verifica a classificação indicativa e partiu Planeta 2019. Sartori. Meu oponente me acusa irresponsavelmente de divulgar fake news. Minha história, minha vida pública não permitem que ele faça tal acusação. Vejam como são as coisas. O candidato punido pela justiça eleitoral por fazer propaganda enganosa e manipular a verdade foi exatamente Eduardo Leite. Reflita. Ao me acusar e se fazer de vítima, ele usa de uma estratégia que nunca adotei em minha vida pública. A verdade é o que vai prevalecer. Grupo IESA apresenta Nissan March 1.0 perfeito para a sua vida. Se você quer desempenho, agilidade, conforto e tecnologia com parcelas que cabem no seu orçamento, não deixe de aproveitar o March 1.0 SV a partir de R$ 399 por mês. Confira na IESA Nissan Porto Alegre, Canuas, Novo Hamburgo ou Osório. No trânsito, a vida vem primeiro. Na Balada Casa Amiga. É a clã de dó. Fala, gotinha! Hoje, vamos falar da segurança das vacinas. Você sabia que o Brasil é referência mundial de qualidade? Ou seja, você e sua família podem receber as vacinas indicadas pelo seu médico com toda a segurança. É, vamos resgatar a importância da vacinação. Acompanhe meus conteúdos pela hashtag Fala Gotinha. E fique em dia com a vacinação. Programa Nacional de Imunizações. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinação. Ministério da Saúde. Aí, viu só? Acenei a Claro TV. Filmes, séries, porte. Uia! E tem o Now, com até filmes que ainda estão no cinema. Uia! É, escolher e assistir no celular, tablet, computador. Uia! E o melhor, tudo a partir de R$ 49,90 mensais. Uia! Nova Claro TV. Nada é mais empolgante que o novo. Ligue 0800-720-1234 e assine já. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Atlântida, bicho! 94.3 e nada mais. Amor, eu te avisei pra mim. Ei, amores da Rádio Atlântida. Aqui quem fala é Pablo Vittar. E eu vim convidar geral pra ouvir o meu novo álbum, Não Para Não, que já tá disponível em todas as plataformas digitais. É cantação, emoção. São 10 faixas inéditas, incluindo os meus novos sucessos, Problema Seu e Disque Me. Disque Me ama quando bebe. Não Para Não, meu novo álbum já está disponível em todas as plataformas digitais. Corre lá! Trago o seu amor de volta. Já tô a cá me... Amor, já tô chegando. Filha, tô morrendo de saudade. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Atlântida. Enquanto isso, em um bom restaurante... Oi. Oi, Ana. Tudo bem? Quanto tempo. Pois é, e como tu tá? Eu tô ótima. E você? Ainda não conhecia tua mãe. Não é, minha mãe. Mas o que é isso, minha querida? Bateu aquele desconforto? Olina é um auxiliar digestivo 100% natural. Olina, seu bem-estar natural. Olina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico e leia a bula. É muito bom levar uma vida mais saudável, não é mesmo? Na Divina Terra, você encontra tudo o que precisa em produtos naturais a granel, sem glúten e sem lactose, veganos, suplementos nacionais e importados. São mais de 6 mil produtos para melhorar a sua alimentação. Divina Terra. Health Market. Health Market. Fake News do Mundo consegue impedir quando as pessoas querem uma vida melhor. Agora é Eduardo Leite 45. Vamos Rio Grande. Miga, vamos na festa sábado, vai? Ai, não sei. Preguiça? Aquele meu amigo que te apresentei sexta passada vai. Lembra dele? Eu que tava de camiseta marrom, calça preta que tem sobrancelha grossa e tatu de águia no antebraço? Hum, eu acho que eu lembro. Vagamente. Intensifique o magnetismo que existe em você com o novo Malbec Magnetic. E na compra de dois ou mais itens Malbec. Você ganha 15% de desconto. A atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o boticário. Consulte condições da promoção nos canais participantes. Aqui é o nego velho, querido. Vou te dar um conselho. Atlântida. Xiii, acabou o gás. Não liga, chama. O chama é o app que veio pra mudar seu jeito de pedir gás. Só nele você compara os melhores preços da sua região e recebe rapidinho com menor tempo de entrega. O chama ainda garante as melhores marcas de gás e revendedores 100% seguros. É só escolher e pedir. Então você já sabe. Na hora de pedir o gás, não liga. Chama, baixe o app e peça já. A Hyundai atingiu a marca histórica de um milhão de carros vendidos no Brasil. Celebre conosco essa conquista. HB20 1.0 Unique. Com parcelas de R$ 499. E com mais R$ 134 na parcela. Você leva o motor turbo. Taxa zero para a linha HB20 Creta. Consulte condições e modelos. Sones. Final de semana. Ofertas imperdíveis nas concessionárias HMB. Hyundai. Um milhão de carros. Milhões de histórias. No trânsito. A vida vem primeiro. Vai viajar ou ficar em casa nesse final de semana? Independente de onde estiver, não deixe faltar as linguiças Cerati no seu churrasco. São três deliciosos sabores. Limão siciliano, pimenta biquinho e chimichurri. A Cerati utiliza apenas ingredientes selecionados que garantem uma carne macia e suculenta e uma explosão de sabor. Já deu água na boca. Reúna seus amigos. Passe no supermercado mais próximo de você. E deixe seu final de semana muito mais gostoso. Cerati. Seu paladar reconhece. Curta Atlântida no facebook.com.br Rede Atlântida. 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 Atlântida Rádio do Planeta está de volta. O bola nas costas para a PUC. Seja transformação e clínica balestro. Pratique esportes sem usar óculos. Eu tenho um recadinho aqui, rapaziada. É o seguinte. Visite a nova iPlace no Barra Shopping Sul e aproveite. Lá você vai encontrar toda a linha de produtos Apple e os acessórios que você mais precisa. A nova iPlace se encontra no nível Guaíba com promoções exclusivas. iPhone 8 64 GB de R$ 3.999 por R$ 3.419 a vista ou 10 vezes de R$ 379,90. E ainda a caixa de som JBL Boombox por 10 vezes de R$ 229,90. Então, oferta válida até 21 de novembro. Inspire-se com a nova iPlace Barra Shopping Sul. Inclusive, iPlace, que estaremos lá na segunda-feira. É isso, né? Isso aí. Segunda-feira, a partir das 11h e pouquinho, o bola nas costas vai ser ao vivo da iPlace do Barra Shopping Sul. A audiência, se quiser colar com a gente lá, vai ser bem legal. Depois a gente vai estar gravando o áudio para a rapaziada. O Duda vai fazer o Santaninha. O Lelê vai ficar debatendo com a galera no Twitter, ao vivo. Eu vou botar em Santa Maria. Segunda-feira? Tem inauguração do Gaúcho Sport Bar. Ô, louco! Santa Maria. Que espetáculo. Um abraço para a galera de Santa Maria. E o pessoal até perguntou quando eu estive lá faz duas semanas. Ô, meu, tá sabendo alguma coisa? Eu digo, ouvi falar. Não sabia. Tá aí a informação. Eu tenho um tweet retrô. Tweet retrô, vamos lá. Para aí, para aí, para aí, para aí. Vai, vai, vai. Calma. O passado te condena. Tweet retrô. Para Serati, seu paladar reconhece e experimente as novas linguiças saborizadas. Serati, eu já falei que a minha preferida é a de limão siciliano. Rafael Gomes, seu tweet retrô. Rafael de Vério ainda tá na linha? Tem que abrir ele aí. Tá aberto? Sempre. Sempre, então tá. Eu ouço vocês desde criança. Arroba Rafael de Vério. Opa! 10 de outubro de 2017. É muita ingratidão dos argentinos dizer que Messi joga mal pela seleção. Não fosse ele, a Argentina seria uma Bolívia ou uma Venezuela. Deus do livre! Rafael de Vério. Rafael de Vério. Quero saber se tu já falou isso para algum argentino aí, Rafael de Vério. Mas eu acho que até eles concordam, cara. Não fosse Messi, a Argentina não tinha nem ido para a Copa no ano passado. Tá, mas não seria a Bolívia ou a Venezuela? É, 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 é. Ah, mas daí é uma provocadinha, né, cara? Eu acho que não tava... Ninguém lê. O teu tweet tava indo bem, mas ali do meio... O teu tweet foi que nem o Felipe Melo contra o Boca. Se perdeu aos 35 segundos do tempo. Ali foi pro sábado. Pá, que cagada do Palmeiras, né? A gente fica cansado. Que horas foi? Que horas foi isso? Ah, peraí, só um pouquinho. Tava bêbado. 9h58 da noite. Já tinha tomado duas caipiras e quebrado uma long neck. Rafael Gomes, hoje à noite... É, provavelmente. Rafael Gomes e Rafael... Se o Rafael de Vério... Rafael de Vério não é porque está em Buenos Aires que não é um cara bem informado sobre as coisas do Inter, né? Hoje temos Internacional e Vasco, ou no caso Vasco Internacional. Você capa caramba! Eu tenho certeza disso. O Inter sem Damião. O Inter sem Damião, perdeu o Damião ontem. E o Maxi Lopes sem preparo físico. A impressão que tem... Quer dizer, a impressão é do bem. O Maxi Lopes joga com aquela barriguinha ali, meu. A informação... O Maxi Lopes joga, joga, joga. É o Walter da Série A. Ele se separou da Manavara, né? Ah, faz tempo. A informação... Sim, ela está com o Icardi? Puta, cuspi de novo nesse troço aqui, cara. A informação... A informação... Tu cuspiu na tela. Na tela, cara. O cara dá um cuspe. Quando vê, dispara aí. Aí o troço... Fala olhando pra frente, então. No próximo domingo. Não, mas eu tava já que eu dei uma virada assim. Trontida. Tá, mas olha só. Vamos com calma. O Internacional perdeu ontem o Leandro Damião no treino, né? Com mais uma lesão, né? Coitado do Damião, cara. Ele consegue uma sequência. Ele fez cinco gols nos últimos quatro jogos. É isso aí. É isso aí. E aí, pelas informações que a gente recebeu ontem, vocês me corrigam se eu estiver errado. O Rossi treinou no lugar dele. Isso. O que muda o esquema do time e o próprio posicionamento, principalmente do Nico. Né? Porque daí nós vamos jogar sem centroavante fixo. Eu, se eu fosse o Fernando, como eu não sou... Ele vai de centroavante e o Nico daí? Pois é, cara. É que aí que tá Rossi e Nico, nós não temos centroavante fixo daí. Eu não sei o que vai acontecer. Tá aí o Jonathan Alves, por que não? Aí é que tá isso. Inclusive, botei na minha coluna isso hoje, Duda. Opa, cadê a coluna do galera? Se eu fosse o Rodair Real, mas eu não sou o Daniel. Se não tiveram as olhadas, Criciú. E o Inter vende boas atuações, tá? O Inter vende boas atuações recentes num esquema jogando com centroavante fixo. Então, mesmo que o Jonathan Alves não esteja, né? Esteja devendo muito ainda. Eu começaria com ele e deixaria o Rossi pra aquela correria necessária do segundo tempo. Mas... Jonathan Alves ou Maxi Lopes? Maxi Lopes. A horas. Ah, então vamos parar com a brincadeirinha que eu vou comprar aí, tá? A horas. Ah, pronto. Ah, não, cara. Mas um é titular ou outro é reserva, né? O Jonathan Alves é reserva do reserva. Devem estar ganhando um salarinho bem parecido. O drama de Damião. As lesões musculares são um verdadeiro drama para Leandro Damião e para os colorados. Outra vez, ele está fora de um jogo importante, gente. E não embala uma sequência. Logo agora, em seu melhor momento do ano. Gente, é muito bom. É, o gente é demais. Depois de cinco gols em quatro jogos, gente. Que pena. Ele botou isso, cara. Que pena. Pelas informações, Rossi deve... Até agora o Lele transcreveu a sua coluna já no ar, né? Pelas informações, Rossi deve ocupar o seu lugar. O que muda o posicionamento de Nico. E o formato do ataque faria diferente, gente. Manteria o mesmo esquema dos jogos contra São Paulo e Santos. Com o centroavante, abre aspas, de origem, fecha aspas, que seria o John John Lopes. Alves. Foi fazer tanta firula que errou. Eu vou editar. Eu vou editar e vou lá para a última coisa. É preciso se informar. É o título da minha cartolinha. Os responsáveis pela maior vergonha na história colorada começaram a ser punidos. E vem mais por aí, gente. Que essa triste página sirva de lição, colorados. Para quem pensa em se candidatar com intenções que não sejam. Apenas de trabalhar pelo bem do nosso Inter. E que os sócios procurem se informar bem mais antes de votar. Essa foi a áudio coluna do Lelê na interpretação magnífica de Duda Garbi. Eu recebi um ato aqui que eu quero passar para a audiência e para vocês também. Do meu brother Rafael Bressan. Ele trabalha no Marte da Chapecoense. E ele disse o seguinte... Que é bom defensor esse rapaz. Bom dia. Alguma coisa do Matheus. Olha aqui. Está na nossa audiência lá de Chapecó. Ele botou aqui. Bom dia, amigo. O chefe da arbitragem da CBF falou hoje que o relatório que eles divulgam é mais no sentido de ser educativo. De mostrar para a população onde a regra foi aplicada corretamente e onde não. E não pegam todos os lances. Os que geram polêmica, eles não incluem. Tá, Rodrigo Guadas? Só é uma informação para acrescentar ao teu relatório. Sobrou. Tu viu isso de velho? Tu viu isso de velho? Só melhora esse relatório. É muito bom isso aí, cara. Só para dizer por que o cara não é parente do Bressan. Porque o sobrenome do Bressan é Bressanelli. Bressanelli. Ah, eu sou... Aliás, estou escrevendo a biografia do Bressan aí a partir do ano que vem. Já fica o convite no ar aqui, né? Para o Bressan, se ele quiser aí. Vamos fazer assim, ó. Matheus Bressanelli. Bressan. O Franco Baresi Serrano. É isso aí. Bom, nós já temos o substituto do Kahneman, né? Essa aqui, ó. Já ele foi o substituto do Kahneman e lá não, Zaloc. Não, não. Mas agora é quanto ao River. Eu queria que tu botasse isso aí que tu escreveu agora. O Franco Baresi Serrano. No teu Twitter, por favor. Vou botar no teu. Não, não, não. No meu não. No meu não. Pegou a senha, meu. Tem a senha de todos vocês aqui. Sabe que tem um amigo meu que deixou várias senhas das redes sociais dele com alguns amigos para caso aconteça algum problema na vida dele, né? Fabiano Baldasso. Não, não, não. Este funeral é um oferecimento de... O meu terno na minha morte é um oferecimento de... Gurizada, o negócio é o seguinte, ó. Além do Inter hoje à noite, 21h30, nós temos um jogo importantíssimo para o Campeonato Brasileiro, amanhã às 19h. Se eu não me engano, os ingressos estão esgotados, né? Maracanã lotado. Maracanã? Não é no Maracanã? Flamengo e Palmeiras. Ah, sim, sim. Ah, tá. E é Grêmio Esporte. 70 mil. 70, parece 70 mil. 75 mil. Maracanã? Até as gratuidades, segundo o Sérgio Guimarães. Como é que é? Até as gratuidades já estão esgotadas. Gratuidades? Pois é, cara. Só vendendo pipoca agora dentro do estádio. Se o Palmeiras ganhar é campeão? Ah, cara, eu acho que sim. Aí acabou. Fechamos todos. Acho que sim. E eu vou dizer, vai ganhar. No Maraca? Vai. O Flamengo é o rei. O Flamengo é... Depois de tomar a tunda. Flamengo é o rei dessas empulhadas, cara. Ah, é verdade. O Flamengo é o rei dessas empulhadas. Coloca dinheiro nisso, não. Mas é que o Flamengo é o rei do cheirinho. Ah, eu botaria um galinho ali. Mas é que o Flamengo é o rei do cheirinho. Eu não sei o que é que está pagando. Esse jogo está a cara do Flamengo ganhar e perder na rodada seguida. É, é uma boa também. Essa é a cara do Flamengo. Eu vou dizer para vocês aqui. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai a 61, tá? Fica o Palmeiras com 62, o Flamengo com 61. E se o Inter ganha hoje do Vasco, o Inter vai a 60. Olha o que vira esse campeonato, meus amigos. Olha o que vira. Olha o que vira. Porque depois eu... Aliás, ontem de noite eu ouvi... No programa do Colin, um colunista, nosso colega aqui, que eu tenho muito respeito, Maurício Saraiva. Está dormindo um pouco, hein, né? Vai, ele ouve o Colin todo dia. Não, cara, é que eu durmo tarde, cara. Eu durmo tarde, né? Eu gostaria de ouvir mais o Colin. Eu gosto do programa dele na noite. Ontem eu cheguei em casa... É muito bom. Ontem eu cheguei em casa mais tarde com a minha filha, que ela teve uma atividade noturna na escola dela ontem. Foi muito legal. O Inter está pagando menos que o Vasco no Bet. É? O Vasco paga 3 a vitória e o Inter 2,4. Pode te ver. Então, isso que significa que mesmo fora de casa, o Inter promete o Inter favorito. É, exatamente. E o Flamengo paga 1,75 e o Palmeiras 4,33. Vai ficar rico lá. Mas assim, Nudá, vocês lembram que eu falei ontem aqui... Ah, tu não estava aqui, mas... Não sei se tu sabe, mas... Ah, o apostador lá já abriu o microfone, ó. Tu viu que deu isso ali no mundo? Fala aí, Diver. Não, não, mas é uma aposta que vale a pena hoje de noite. Essa aí, hein? Hoje de noite, né? Para os dois lados. Para os dois lados. Pois é, essa tá... Mas o jogo de hoje é uma cara de empate que paga 3,20. Então, coisa linda aí. Cara de empate hoje. Olha o outro ali, baixou o Catarina. Então, coisa linda. São 320... São 32 pezinhos, dá para... Mas olha só. Para colocar sem pila. É que, Duda, ontem eu falei aqui que eu acho que esse jogo... Esse resultado do Palmeiras contra o Boca, ele vai fazer o Palmeiras dar tudo que puder no jogo de volta contra o Boca. Então, eu acho que o Palmeiras provavelmente não deve jogar as ganhas amanhã, sabe? Porque ele realmente tem que se poupar para o jogo contra o Boca, mesmo que não seja o mesmo time, cara. Ele pode querer provar para a sua torcida que não está morto. Foi exatamente o que o Maurício Arava disse ontem à noite. Ele falou o contrário. Ele falou assim, ó... Na cabeça dele, ele acha que o Palmeiras já se deu conta que realmente a Libertadores ficou muito difícil e que tem que focar no brasileiro, sabe? E eu... Sabe que tu dá uma opinião... O cara dá uma opinião contrária e tu pensa... Pior que o... Diver, o que que a... Ele pode ter razão. O que que tu leu aí sobre essa vantagem do Boca, assim, existe... Foram dois a zero, ele falou que leu. Dois a zero. Boa. É que... Não, mas o que que tu leu, assim, ó... Até da... E até percepções que tu tem da torcida, assim, tipo, gerou um clima de confiança mesmo, ou do tipo, não, 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 tem que ter medo. Não, gerou, gerou, gerou... Ninguém fala muito, assim, está classificado, mas já tem um sentimento de... Até as próprias publicações, assim, o jornal, mas principalmente, gente, foi o... Gente, gente, gente. A retomada do centroavante do Benedetto, porque... Benedetto. Lapipa Benedetto. Ele tinha surgido muito bem no Boca, ele faz um gol a cada duas horas, praticamente, ou menos de duas horas. É um centroavante muito bom, muito forte, e que teve aquela lesão de ligamento cruzado, que tirou a carreira dele. Ele ia à Copa, né? Tinha sido convocado para a seleção, e agora esses dois gols deram confiança para ele, assim, até ele ganhou uma mascadinha aí, ele tinha um... Ele apostou nele? Uma premiação por gol... Não, mas ele tinha uma premiação por gols feitos por um bicho, assim, e o presidente do Boca, o Daniel Angelice, deu o dinheiro dobrado para ele pelos gols que ele fez contra o gol. Diverio, e a outra... Se dobrou é que ele acha que classificou. Diverio, e o feedback da outra torcida, a torcida do River, a chapuletada foi muito forte, os caras já sentiram o drama, ou ainda estão acreditando numa reversão do River aqui em Porto Alegre? É que teve uma quebra de expectativa, vamos dizer assim, o confronto entre River e Grêmio era 50 a 50, na observação deles aqui, eles tinham, achavam que tinha que 50 a 50. E o Palmeiras contra o Boca era um 65 a 35 para o Palmeiras, e inverteu, agora o favorito para ir a final é o Boca, o River é que tem que correr atrás da situação, e o River, eu não sei se já estava planejado assim, tá? Mas desde que terminou o jogo, eles entraram no Monumental de Nunes e não saíram mais, é concentração, é treino fechado, não tem entrevista, nem o Gadiardo vai falar, vai falar só amanhã depois desse jogo do time reserva, os jogadores nem saíram da concentração, mudou, me parece, um pouco o estilo, e aí os jornais falam aqui numa possibilidade do Gadiardo mudar o esquema e jogar de um jeito diferente. Pô, ele tem que ganhar, né, cara? Ele tem que ganhar, ele precisa ganhar. O que ele não fez, que eu já vi ele fazer, eu acho que ele vai colocar três atacantes. Cara, mas ele não colocou, mas ele jogou abertinho lá, ele jogou abertinho lá, né? Não acredito que ele vai fazer isso. Os jornais até especulam que ele possa, na verdade, reforçar, por exemplo, ou tirar o Quinteiro ou o Pitch Martínez e botar o Nacho Fernandes. Não, o Pitch não sai. Porque uma coisa é certa, né? Eu acho que sai o Quinteiro e entra o prato. Uma coisa é certa, o Grêmio não vai jogar igual jogou lá no Monumental. O Grêmio vai jogar o seu futebol, vamos chamar de normal, assim, o padrão do Grêmio. O Grêmio vai botar a bola no chão, principalmente se voltar o Everton, ainda mais com aquele ladinho esquerdo da zaga do River ali. Sabe o que eu acho, Lelé? Eu acho que o jogo vai ser meio parecido de novo com esse jogo daí. Eu acho que o River vai ter mais posse de bola. É possível. E não me entendam mal, o Grêmio vai jogar mal. O secador... Eu acho que o River, como tem que ganhar, ele vai querer essa bola e vai tentar propor. Eu acho que o jogo vai ser mais... O secador consciente, ele acredita num 1x0 aqui, uma decisão nos pênaltis. Porque tá na hora do Grêmio perder uma decisão nos pênaltis na arena. Tá na hora, sabe? Tá na hora do Renato chorar na coletiva. O Renato dá uma choradinha na coletiva. Tá na hora, tá na hora. A geração mais nova, a gremista, precisa de um talagaço em casa. Não tomou ainda. Precisa, sim. Isso forma caráter. A gente já viu na vizinhança, a gente já viu na vizinhança. Vamos fazer e como não fazer, relaxa. Ficou 15 anos formando caráter, meu bicho. Tá tudo certo, eu tô com o lombo curtido, rapaz. Não, não, é que tem uma chorizadinha que... Fica tranquilo. É que tem uma chorizadinha que voltou a ser gremista... Não me interrompe. Duda, tem uma chorizadinha. Não faz assim. Eu tô te ouvindo. Tem uma chorizadinha que voltou a ser gremista... Tá me interrompendo? Uns mais velhos que voltaram a ser gremista faz 3 anos. Tavam 15 anos que não falam nem futebol, agora voltaram. Tem algum exemplo aí que tu quer dar? A gente tá postando foto no Instagram? Vai, vai, vai. Um arroba, um arroba só. Um arroba só. Coragem. Ah, certamente o... É, esse aí, você é um deles. Ah, não, não, não. Ah, é muito bom. Manda no grupo, manda no grupo. Eu quero saber quem foi. Ah, e tem também... O Rec. Esse também. Muito bom, né, Leandro? Bom, gurizada, a gente tem que acabar o programa. Obrigado, Diverio. Bom final de semana em Buenos Aires. Só mandar um abraço ao pessoal do Juventude que joga hoje, não é isso? Vamos lá, vamos lá que temos que acabar. O Juventude tem que ganhar do Sampaio Correia, senão... Beleza. Não, tem que ganhar, acabou. Valeu, gurizada, então, esse foi o Bola nas Costas. Tchau, tchau, tchau. Que seja a transformação. Tchau, Diverio e Clínica Balestro. Pratique esporte sem usar óculos. A gente volta segunda-feira direto da iPlace do Barra Shopping Sul. Tchau. Agora na Atlântida. Até ligão.